Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito longe, havia uma banda chamada O Aborto Elétrico. Essa banda se separou e as canções deles acabaram divididas entre nós e a Legião. E essas três últimas músicas que a gente vai tocar são as músicas que nos coberam do spoiler do Aborto Elétrico. Isso aqui se chama Fátima. Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo, se começa um dia acaba eu tenho pena de vocês. E as ameaças de ataque no pé Bombagem em outros não foi Deus quem fez Alguém, alguém um dia vai se vingar Vocês são um barma expressão que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que eu tenho que saber E agora, canto paz Eu já sei o que eu tenho que saber Três crianças sem dinheiro e sem moral Não ouviram a voz suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo Ela talvez tivesse nome, era Fátima E de repente o vinho virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou E no terceiro dia Ninguém ressuscitou Às notas, não cumprio Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade No Na na n Webb Legenda Adriana Zanotto